Foi de um mês, 45 dias, de pintinho, pintinho caipeiro, aí vai tudo pro chão. Ah, tá. Ó o galão, pra você ver. 30 dias. É. Vai, 45 dias, aí eu ponho eles pro chão. Aí primeiro foi tomar... Porque eles ficam na luz, comendo direto. Aí fica frango caipi, é de granja, aí não fica bom. Não, mas eu falo assim, eles têm que ficar na luz esses primeiros dias. Sim, sim, sim. Mas aí eles ficam dentro da minha casa, lá na lavanderia. Tem um coxo que eu pus lá. Aí não tá o ar de vento, né? Não, não. Aí é duas luzes pra ficar aquecer e ir comendo, 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 comendo. Aí eles pegam 15 dias, 20 dias e eu trago pra cá. Aí 45 dias, vai pro chão. Ah, tá certo. Aí cá, te chamou. Porque o caipira é uns seis meses, né? Pra ele formar, né? Ah, daí pra mais os mils aqui, uns sete meses. Cuidar da cabeça aqui. Aí eu fechei aqui, porque eles estavam bagulhando, era tudo surto. Mas tava bagunçando demais a minha horta que eu fiz ali. Que nem ali, ó, os pneus tá sujos aí. Eu cortei um bambu lá, fiz esse coxinho pra eles beberem, tem que limpar. Isso aqui é um coxo de bambu. Aí põe a água aqui, que nem tá sujo, porque a galinha suja muito, ela cisca demais. Pato também, né? Pato, acaba com tudo. Aí, ó, Júlia, busca milho lá. Aí aqui é os meus bichos, ó. A galinha que você cria aqui é caipira. Caipira. Só que tem umas três, quatro aqui que não é, mas elas é de bota. Então... Aqui é umas botadeiras. Isso, é só cinco, é só pra mim comer mesmo. O meu resto é caipira, que nem aqui, ó, esse grandão aqui. É tudo caipira, ó. Os frangão, tem esses patas aí. Eu vou abrir esse pedaço aqui ainda pra chegar até lá no final, lá, pra dar mais espaço pra elas. Mas aqui elas comem um balde de milho de manhã. Nossa! Muita coisa, hein? É um balde grande. E a tarde eu corto o fuê das minhas bananas, pico bem picadinho, que é um antibiótico natural. É, já ouvi dizer isso mesmo. Ela tem... Eu já ouvi dizer até que a nódia dela, aquela nódia que assota... É, aquilo lá é um antibiótico, é um vermífero. Isso. E mamão, meus mamão, quando vai ficando velho, eu corto eles embaixo, trituro bem picadinho, picadinho, picadinho. Quando é pra elas, eu jogo certos pedaços. Mas quando é pintinho, eu bato no liquidificador o mamão verde ou o talo do mamão com bordo. Ah, tá. É um antibiótico. Aí eu dou pra pintinho, só dá uma pré-moída, os pintinhos pequenininhos comia pra ficar saudável. É antibiótico natural, né? Então aqui você vende galinha caipira, frango, pra turma que gosta de fazer um franguinho. Isso, pato. Ou quer pegar a sua raça, né? Quer pegar a raça pra você, né? Aí a raça que eu tenho aqui, eu tenho uns, olha lá, tem os índios gigantes. Olha o tamanho daquele frango ali, vai virar galo. Esse daqui é cruzado, é um malaya, né? Mestiço malaya. E tem, ó, tem um outro lá. O produtor é aquele ali. Até tem nome uns bichinhos aqui, que isso aí é da minha menina que comprou pra ela. Esse é o Romeu. Tem o Grandão, olha o tamanho. Esse é o Romeu. O Romeu, esse aqui é o Grandão. Vem, Grandão, vem. Olha aqui, é tudo manso. As bananas aqui, essas bananas com qualidade que é? Bananas aqui é tudo banana nanica. Nanica. Isso. Bananas na liga já tem um monte de caixa, eu vou te mostrar ali. Foi chocado aqui também. Ah, tá. Eu ganhei os ovos, coloquei na chocadeira. E elas param aqui? Porque você fala que Angola é meio... Voa. Voa. De ficar querendo pra outras bandas. Mas vai, mas volta, você entendeu? Aham. Elas volta porque, tipo assim, eu costumo... Trapar aqui, né? Eu costumo, não é só isso, eu costumo falar assim, que se você cuida da coisa, é que nem o ser humano. Se você dá carinha, a pessoa tá sempre com você. Se você maltrata alguma coisa, ninguém quer saber. Porque eles falam que quem quer ter Angola tem que ter um espaço muito grande. Não, aqui elas voam. Aí, ó, pra você ver. Daqui, vem aqui, Jú. Deixa eu ficar... Olha lá, ó, pra você ver como é que é. Aí aqui, já foi tratado hoje, ó. Joga aí. Aqui, o que sobra da horta, vem tudo pra eles, tem as folhas de folhinha, né? Eles precisam comer um verde, né? Ah, precisa. Aqui, dia tarde, que nem tá nessa seca, o que que eu faço? Eu pego o meu que joga água lá, que esguicha, aí ó, tá meio úmido, eu jogo aqui no galinheiro pra elas tomar banho, lavar um pouco. Todo dia eu ponho e fica meio úmido. Pra não ficar muita poeira, porque poeira demais também adoece a galinha. Esse terreno aqui, se você troca o galinheiro de lugar também, vira um terreno de horta bom, não vira? Vira. Então, o projeto agora é esse galinheiro que tá velho aí, que eu tô até tirando aqui, eu vou limpar aqui, aqui vai ser só a codorna, vai abrir aqui, eu vou fazer um outro galinheiro lá embaixo. Aí ela vai mudar um processo, mas se quiser eliminar aqui... Vira uma horta boa, porque ela tá sempre ciscando aqui, fazendo as necessidades. As fezes dela, o que plantar, acolhe aqui. É, né? Olha lá, é tudo mansinho, minha menina pega tudo, olha lá. Ela foi direto no galo. É, aquele lá é o dela. Ah, é o dela. Olha aqui, pra você ver que mata. Olha aqui, como é que pega um fran, caipira, se você não... Olha aqui. Esse é bruto, hein? Tem que levar isso aí pra com ração. Esse aqui, ele é diferenciado, ele come um pó diferente, porque ele é muito grande. As pernas dele, ele tem que tomar malaya, então ele come pó de ostra. Eu nunca comi ostra. E ele come. Ele come. Aí a gente come pra pó de ostra, faz a manipulação da ração dele, aí ele come uma vez por dia. Esse aqui tá pra cobrir as galinhas. Ele vai ser o... É, quando virar a galinha, ele vai ser o dono do terreno. Que vai ser com essas frangas, que é de outra origem, não é da mesma genética dele, pra não bagunçar. Pra não bagunçar. Aí tem essas galinhas que ele tá aqui, mais comprida, grandona aí. Ó, filha. Aquelas outras ali. Essa daqui já é velha, essa aqui é a estimação. Como é que é seu nome mesmo? Júlia. Júlia? A Júlia ama. Mostra os galinhas, Júlia? Mostra. A Fernandela é Cedona. E esse galo, você tava falando dele, ele veio de onde? Esse galo, meu sócio comprou os ovos dele. Aham. Aí comprou 12. Aí dos 12 nasceu dois. Só que um ficou com a perna fraca. Não deu conta. Aí eu abati ele. E esse aqui tá normal. Solta, Júlia. Aí ele vai ficar apagado aqui pra correr as outras galinhas. Pra cobrir, né? Pra cobrir, né? Então é o verde da horta aqui, o excedente e o milho. Isso, isso. Milho. Eu busco capim lá embaixo pra eles. Pico pro capim também. Olha a cabeça. Eles gostam muito de capim. A galinha gosta de muita coisa, de mate, essas coisas, né? Até o mato que eu limpo da horta, eu ponho na carriola, tiro o excesso da terra e jogo pra elas. Tipo um mato que nasce lá. Isso. Uma pradinha, alguma coisa. Isso.